Como alterar a rede Wi-Fi desse carinha aqui ó, Fire TV Stick da Amazon, independente do modelo que você tá utilizando, seja o 4K, o Lite ou a versão normal, você vai conseguir sair desse vídeo com a sua rede Wi-Fi totalmente alterada pra uma nova rede, pra uma nova conexão ou novo roteador que você precisa configurar aí no seu dispositivo da Amazon. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso, no vídeo de hoje trago pra vocês aqui mais um passo a passo sobre Fire TV Stick da Amazon, nessa oportunidade ensinando vocês a como alterar a rede Wi-Fi, a conexão que você se conecta aí na primeira configuração no dispositivo, às vezes você trocou de roteador, trocou de nome de rede e você quer alterar essa rede Wi-Fi, é o que eu vou te mostrar no vídeo de hoje, tá bom? Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e bora lá pro tutorial. Então maravilha pessoal, já estamos aqui na tela do nosso smartphone, eu tô fazendo pelo smartphone, é o processo mais tranquilo de ser executado aqui pela tela do aparelho, tá? Um ponto muito importante já que você precisa saber é que você tem que ter o aplicativo Alexa no seu aparelho, tá? Amazon Alexa, tanto pra Android como também pra iOS, beleza? Beleza? Sabendo disso, você vai abrir o aplicativo, logo após de abrir ele vai identificar tudo que você tem, as Echo Dots que você tem, Fire Stick e muito mais. O que você vai precisar ver? Aqui ó, Echo Dot de Gustavo, então é essa Echo Dot que eu quero fazer a alteração. Se pra você não aparecer nesse acesso rápido, você vai vir em dispositivos, Echo e Alexa, e aqui está ó, Echo Dot de Gustavo a gente clica sobre ela, ó, ele já vai aparecer pra gente, ela tá conectada, o status aqui do Wi-Fi tá na rede Gustavo e o Bluetooth tá desconectado. Pra você alterar a rede, você vai abrir o dispositivo Echo que você deseja alterar, clicar na engrenagem, aqui então com a configuração aberta, você vai procurar por essa opção aqui ó, rede Wi-Fi e vai clicar nesse botão, alterar. Clicado em alterar, ele vai aparecer essa mensagem pra gente ó, nenhuma luz laranja, experimente isso. Então o que que a gente precisa fazer? A gente precisa segurar esse botão que ele manda pra gente, justamente pra entrar em um novo modo de emparelhamento. Deixa essa página aberta, você vai vir até a sua Alexa, e aqui ó, a minha no caso é esse botãozinho aqui, lá ele aparece pra gente algumas opções. Então a gente vai manter pressionado, vamos ver quanto tempo que ele fala pra gente, ó, 15 segundos. Então a gente vai manter pressionado por 15 segundos, ó, e aí a luz vai ficar laranja. Então mantenha pressionado. Pronto, ó, já acendeu. Modo de configuração. Agora aqui no aplicativo da Alexa, se você tem as versões acima, né, das versões da Ecodot, ele tem aqui o desenho e também tem da Ecodot que foi recém-lançada. Aqui então a gente já tá com a luz laranja, vai clicar em continuar. Aqui ele pergunta se a luz laranja já está acesa, no nosso caso sim, e agora ele vai detectar, ó, já detectou pra gente, Ecodot 6QX. Você vai clicar sobre ela, e é aqui que você vai conectar a nova rede Wi-Fi. Ele vai pesquisar todas as redes disponíveis perto de você, e aí você faz a atualização normalmente. Então vamos aguardar enquanto ele lista pra gente todas as redes Wi-Fi disponíveis pra gente conseguir fazer a conexão. Já liberou pra gente. A rede que nos interessa é essa rede aqui 2.4. Aí você vai falar, Gustavo, mas ele tá identificando a rede 5 GHz. Se você quiser testar aí, teste, mas a 2.4 ela tem um alcance maior. No meu caso aqui, como a minha Ecodot fica dentro aqui do nosso estúdio, o roteador também fica dentro do estúdio, então é um sinal forte. Mas se você tem a Ecodot no quarto, na sala, pode não tá tão forte o sinal assim, e aí eu recomendo que você utilize a 2.4 GHz. Tá bom? Então aqui você vai clicar na rede que você deseja, e logo após vai inserir a senha da rede. Não sei se deu pra vocês ouvirem aí, mas a própria Ecodot falou aqui pra gente. Seu eco está pronto. O seu Ecodot está conectado. Continuar. E pronto. Dessa forma que você faz pra alterar a rede Wi-Fi da sua Ecodot, independente da versão que você tá utilizando. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado e que tenha te ajudado. Não se esqueça, se eu te ajudei, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, e a gente se vê nos próximos vídeos.